Bem, mas os Xbox estão jogando junto com o pessoal do... E aí, mano, Rockstreet e Cruzeiro, estão jogando também aqui, tudo no mesmo servidor? Acho que sim. Acho que não, estádio. Lá para os caras de Xbox jogarem com o Xbox One, não sei se é lá? Porra, se for, a Psynox é oficialmente a empresa mais foda da história, velho. Eu acho que não, impossível. Também acho muito difícil. Talvez, talvez... Fazer um cross-platform do play com o Xbox. É, acho que talvez do PC a gente até conseguiu jogar com tudo, mas os caras do console não é possível que eles jogam entre eles, né? Só botar para dentro, só botar para dentro. Cadê? Acho que foi, hein? Hum, alguém tirou. Caralho. Cadê a puta? Ele explodiu ali. Eita porra, eita porra. Adriss, não, Adriss. Olha, eu deixei para alguém aí, porra. Deixei para o Starin, Starin burrão, não, Patrícia? Não, 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 não entende, né? O Juninho é mó burro, o Juninho é mó burro, velho. Porradão. Ai, caralho, me fuderam. Nossa, essa congelada, agora eu gelei, eu emocionei. Boadrezinho, boadrezinho, daqui eu faço. Ah, não, não fiz não. Ai, eu ia dar o pé, o pesado lá na bola. Vai alguém, vai alguém. Vai, Stani. O Juninho é mó burro. O dele é mó folgado, velho. Tirei. Boa. Não, o Imbudução. Não, eu pensei que ia ser gol contra agora. Ia ser mó bonito. Fudeu. Ah, o cara tirou, que burro. Vai, Stani, vai, Stani. Faz aquele, Stani. Faz aquele gol show, Stani. Eu estou tentando. Só que eu estou descontrolado. Não dá, né? Ah, o TP, eu troco de lugar com o cara. Eu achava que eu puxava o cara para mim. Nossa Senhora, fudeu. Eita, porra. Já era. Mentira da porra. Caralho. Puta, 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 vida. Puta, puta, porra. Congelei por nada, mano. Pô, Deus. Olha o Stani, que já não jogou contra. Vai, Stani. Vai, Stani. Ai, caralho. Que teleporte, filha da puta. Vai, Stani. Vai, Stani. Vai, Stani. Empurra o gol, essa aí. Ah, não consegui. Vai, Stani. Ah, eu estava indo pegar. Eu também me emocionei aqui no gol. Caralho. Poxa, o idiota deu o TP e eu estava do lado dele. O outro foi de lado. Nossa. É nosso apatito. É nosso apatito. Eu estava fora do 3D face. Do 3D face. Você emocionou ali. Usou o item. Eu não sei. Eu achei que esse era do Hulk de novo. E de novo não era. Era de puxar. Eita, caralho. Caralho, eu estou com o negócio de puxar aqui. Estou com a porra dos intruders. Eu demorei um pouco para acostumar com os itens também. A custa do mal olhar também. O chute ele dá na bola também ou só dá nos caras? Não, só nos caras. Bola é só soco. Vem para cá, bolinha. Não deixei você ir. Puxa essa porra aí. Ah, eu errei, velho. Ah, de novo eu fui de lado. Merda. Ih, o cara vai grudar, hein. O cara vai grudar na bola. Fudeu. Olha, não acerte a bola. Golaço. Nossa, golaço. Ah, eu ia congelando no ar. O cara ajeitou. Nossa, eu ia ser muito trollzinho. Eu ia congelar no meio do caminho, mano. Só que não chegou ao alcance. É porque apertar no ar. Eu vou louco para ela congelar. Rodrigo, você viu que o cara ajeitou ainda para ele. Você ia atrapalhar e o cara ajudou. O cara é do outro time. Vou recarregar aqui. Vai lá. Aqui eu não perco não, hein, coisões. Tchau. Dali eu não perco não, querido. Vai segurando. Só o tapinha aqui, ó. Só deixar largadinha a chama, né? Já foi. Já foi a piruzeta. É o nome dela. Nossa. Errou, coisão. Errou, eu não vou errar, não. Olha lá, passei a polícia, sério, ó. Relaxo. Deu o pé na blusa do cara e levei o momento. Não! Eita porra! Erraram. Tira pra ti. Vamos lá. Sacou! Tô sem, tô sem. Eita, tomei uma enrabada. Eu jogo, fui eu. Eu encosto uns caras e os caras vão ao longe com um soquinho. Joguei a bola pro tornado, joguei ela pro nosso gol. Que merda. Não, eu joguei você no cara. Alguém tem que segurar. Boa, garoto. Caralho. Eu queria fazer um gol. Dá um bicudão, dá um bicudão em alguém. Peraí, peraí. Que bobo. Bom! É muito legal isso aqui. Ainda roubou meu boost, não. Ah, que mentira, velho. Só porque o cara tava com o itemzinho lá. Porra, gama assim, fácil. Vou fazer daqui ainda, ó. Cruzei pro esterinho, ó. Ó, o geninho. É muito bom, geninho. Ai, eu errei. Ah, mano. Tô bom por quê, mano? Ai, caralho. Não consegui subir. Aqui, ó. Tem um voo infinito. Voo infinito é difícil de fazer aqui. Ih! Ai, não é dói eu lá, ó. Esse cara é muito bonito. Olha essa comemoração. Muito bonita mesmo, né? Muito profissionais.